Música Dona Simone, conte-nos o que a senhora tem vivido desde o início do ano dos propósitos de conquista de 2018. Olha, Diaconisa, tem sido uma coisa muito maravilhosa, muito sobrenatural. Na verdade, eu frequento aqui o ministério, eu comecei nos 52 dias do ano passado. Eu sou funcionária pública, minhas condições são limitadas, como de muita gente. E o meu sonho, como eu moro em Bragança, eu gostaria de mudar para São Paulo para poder vir nos cultos todos os dias. Porque hoje, por conta da distância e do meu serviço, eu só posso vir de domingo e agora, como eu estou de férias, nas quartas-feiras. E desde o meu projeto de conquista para 2018, quanto o propósito de fé dos 52 dias, eu coloquei que eu gostaria de um apartamento próximo da igreja para poder vir aos cultos todos os dias. E parece até bobagem o que eu vou falar, mas para mim não é, porque foi uma coisa muito importante. Eu queria tanto estar na igreja todos os dias, e eu pedi assim para o Senhor, eu coloquei no meu propósito e no meu projeto de fé, que eu queria um apartamento, eu ainda escrevi com letra maiúscula, maravilhoso. Só que o meu maravilhoso era um apartamento de 70 metros, que era o máximo que eu conseguiria com as minhas condições humanas. E para eu poder vir todos os dias no culto, que eu queria trabalhar na casa de Deus, eu queria fazer alguma coisa, eu ainda falei em várias orações, em várias oportunidades, eu falei com Deus, Senhor, nem que seja para lavar o banheiro da tua casa. Eu quero vir no culto todos os dias e trabalhar no evangelismo, à noite, mas eu precisava estar morando em São Paulo. E isso a gente vem orando na oração da madrugada, a gente tem levantado às três horas da manhã e apresentado tudo isso. E na Santa Ceia, agora do dia 5 de agosto, eu estava em jejum, eu e meu marido estávamos em jejum, e acabando aqui o culto, eu falei para ele, está tendo um lançamento aqui perto da igreja, vamos dar uma olhada, ele ainda brincou, ele falou, vai fazer o que lá, Simone? Porque a gente não tem dinheiro, só vê. Falei, vê, por enquanto não paga. Falei, então vamos lá, não sei o que Deus tem para a gente. E nesse dia nós compramos um apartamento, nós fechamos o contrato, tudo certinho. Mas é aquilo que a bispa fala, é um portal que se abre e você tem que entrar. Mas é igual o desenho, fica o diabinho e o anjinho aqui do lado. Não, você não vai comprar porque você não tem condição de pagar. E ao mesmo tempo o anjinho falava assim, não, sou eu que estou te dando, quem que você busca, quem que você serve? Falei, por que eu estou levantando de madrugada? Por que eu estou em jejum? Deus vai me honrar. Enfim, ficou aquilo. E teve um momento que eu estava tão assim, entristecida, angustiada, enquanto estavam os corretores ali, aquele mundo de informação, eu comecei assim, em espírito, a orar. Falei, Senhor, isso daqui é para mim, eu vou conseguir te honrar porque eu sou tua filha. Eu não posso me comprometer com um empreendimento desse tamanho e não pagar, isso não vai glorificar o teu nome. E na hora, na hora o Senhor falou comigo, eu não falei que eu te colocaria sentada com os príncipes dessa terra, mas aquilo foi um bálsamo para mim, me deu uma alegria, uma alegria danada. Aí eu falei, ai Senhor, eu sei que é o Senhor, mas eu preciso que o Senhor prove para mim. Aí eu falei assim, tem que me dar um sinal, que o Senhor é comigo. E aí ele apresentando os valores das prestações, tinha uma prestação muito alta e aquilo realmente estava me preocupando. Ele falou assim, ainda o vendedor falou assim, isso daqui está bom e saiu. Eu peguei, quando ele saiu, eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir honrar essa prestação que é muito, muito alta? Aí ele pegou, voltou e nessa primeira vez que ele voltou, ele conseguiu tirar um valor muito alto da prestação. Ele tirou 10 mil reais de uma prestação. Eu não cabia dentro de mim, eu não sabia se eu ria, se eu glorificava a Deus, mas aquele mundo de gente. Aí eu peguei e falei, tá bom. E tá. E nisso deu o horário, passado um tempinho, deu o horário de eu entregar o meu jejum, que era 3 horas da tarde. E eu peguei e falei para o meu marido, falei, olha, fica aqui que eu vou até o carro orar e entregar o jejum. E fui. E no carro me deu uma crise de choro. Eu não sabia se era alegria, se era angústia, se era opressão, não sei. Aí eu falei, senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante. O senhor disse que abriria as janelas do céu, né, para aqueles que te obedecem e eu te obedeço. Eu tenho te buscado, eu sei quem é o Deus que eu estou servindo. Mas me perdoa se eu estiver sendo teimosa com o senhor, mas eu preciso de mais uma prova de que o senhor está nesse negócio. Que é a resposta de oração. E fiquei ali, orei, entreguei. E voltei. Quando eu voltei, já estava tudo assinado. Eles já estavam rodando lá os contratos. E o vendedor veio para mim e falou assim, vocês já assinaram? Eu falei, já. Ele ainda brincou. Ele falou, então vai embora daqui. Eu falei, o que deu de errado? Ele falou, olha, eu vendi a tua unidade, é um andar tal. Era o abaixo da cobertura. O valor que eu passei, eu vi a tabela errada. O valor que eu passei para vocês seria 10 mil reais mais caro. Eu falei, eu não tenho condição. 10 mil não dá. Ele pegou e falou, não, não. Vai ser vendido por esse preço mesmo que eu passei para você. Então, mais uma vez, só nessa negociação já foram 20 mil reais a menos. E aí foi uma alegria danada. E também, nas minhas orações, eu falava assim, senhor, eu quero que o condomínio se converte. Eu quero que a minha vida ali seja referência de uma família cristã, porque eu quero que o condomínio inteiro se converta ao senhor e venha te glorificar. E lá, um vendedor é um estagiário. E eu comecei, ele me oferecia, porque era lançamento, estava tendo um coquetel lá. E ele me oferecia, eu falei, não, eu estou em jejum. Ah, mas você faz dieta? Eu falei, não, eu estou em jejum por causa da minha fé. Aí, num momento, ele teve curiosidade de perguntar. E eu falei que eu estava, que eu frequentava aqui a Taquari, comecei a falar do ministério e tal. Ele anotou. Ele anotou. Numa outra oportunidade que nós voltamos lá, ele, minto, ele mandou uma mensagem para mim, dizendo, olha, eu estava falando de você agora, eu assisti, que mulher maravilhosa é essa bispa. E começou a falar dela, então ele já está. Então a conversão já começou com o vendedor. Então, o que eu tenho não, são muitas bênçãos, mas o que eu gostaria, o testemunho que eu gostaria desse arregistrado é esse daí. Que a gente não pode desistir do nosso sonho. Para a gente, para mim, realmente, humanamente, é impossível. Seria impossível. Só isso foi no domingo, no dia 5 de agosto, que nós fechamos o contrato. Na quarta-feira seguinte, a bispa falou, em um momento, ela falou, eu vou honrar os teus compromissos. Você está com medo de não pagar? Eu vou honrar os teus compromissos. E essa bênção que você está vivendo, essa alegria, é a ponta do iceberg das bênçãos que eu tenho para você. E eu tenho para esse ano ainda. Eu tenho mais duas bênçãos que eu vou dar o testemunho aqui no final do ano. Que são, na verdade, para mim, para o meu marido e meu filho, uma única bênção. E para minha filha, uma outra bênção. Então, eu já estou antecipando que eu vou dar o testemunho que eu creio que o Senhor tem maravilha na minha vida. E eu vou receber e eu vou compartilhar, que é para aumentar mesmo a fé e crer que Deus é o Deus do impossível. E nós estamos na unção do impossível. Que a bispa já pregou e eu ouço essa pregação toda semana. Eu coloco e toda semana, onde eu estou? Eu posso estar na cozinha, posso estar limpando a casa. Eu caio de joelho e glorifico a Deus porque eu creio no Deus que nós estamos servindo. E que esse ministério, eu sou convertida, tirada do mundo já há mais de 14 anos. Em outras denominações. Mas eu vim conhecer Deus. Eu vim saber realmente qual é o Deus que eu sirvo. O Deus que criou o céu e a terra. Que me amou, que me tirou desse mundo aqui no ministério. Então, para quem ainda só assiste os cultos pela televisão, é uma bênção. Sem dúvida que é, porque eu fiquei quase um ano ouvindo só pela televisão. Mas depois que eu comecei a frequentar, de se vir aqui, de você receber a unção na entrada, é completamente diferente. Aqui você conhece o Deus que criou o céu e a terra. Dona Simone, colocando a fé em prática, juntamente com o Esposo da Senhora, vindo nos jejuns, vindo em todas as santas ceias, fazendo conforme a palavra fala. Tem valido a pena vir de Bragança até São Paulo para estar aqui presente nos cultos? Sem dúvida nenhuma. Eu iria de Bragança até Saturno, se precisasse. Vale muito a pena. Depois que você conhece, que você passa a ter realmente um relacionamento com Deus. É um relacionamento. Não é o Deus que a gente ouve falar. Porque eu sempre, eu falo para os meus filhos, que Deus não é o servo. Nós somos o servo. Não adianta você estar em desobediência, você viver a vida como você quer viver. E na hora que você precisa da bênção, você buscar Ele, Ele não é o teu servo. Nós somos o servo. Ele é o Senhor. Então, sem dúvida, vale muito a pena. Sem dúvida. A gente não pode dizer que se arrepende. Porque tudo tem o tempo certo de Deus, tem o propósito, tem os porquês de Deus. E eu vim para cá porque eu estava desviada. Eu vim para cá com o braço fraturado. Quando a primeira vez que eu vim para cá, o Senhor teve que me chacoalhar, me jogar de uma bicicleta, fraturar o meu braço. Para eu poder acordar, embora eu já era convertida, eu estava desviada. Então, a gente não sabe os porquês de Deus e nem compete a gente saber. A gente só compete confiar nele e crer que Ele quer o melhor para a gente. E a gente vai viver o melhor dEle quando a gente começar a se relacionar com Ele. A obedecer e simplesmente viver o que Ele tem para a gente. O que realmente a palavra que sai do altar, quando a gente põe em prática na nossa vida, a gente vê tudo. E é muito rápido. É muito rápido. O negócio acontece assim que você tem que parar e pensar e anotar. Eu passei a anotar tudo, tudo, tudo o que eu quero, tudo o que aconteceu comigo a partir do ministério. Eu tenho uma agendinha para você não esquecer. E eu fui anotando tudo o que já tinha lembrança que tinha acontecido. Anoto os meus agradecimentos, anoto as promessas do Senhor, as declarações que eu preciso fazer. Antes de eu sair para trabalhar, eu tenho uma folha de caderno e eu vou declarando tudo. Fica mais ou menos como um automático, mas aquilo vai entrando realmente no teu espírito e você acredita tanto naquilo e você vive aquilo. Sem dúvida que vale a pena, muito. E o que o ministério mudança de vida representa hoje na vida da senhora? A mudança da minha vida, a minha retirada do mundo, o amor de Deus. O ministério representa para mim o amor de Deus. Através do ministério que eu conheci, eu passei a viver, a sentir o amor de Deus, o que ele tem para nós. Porque, coitadinha da gente, se não fosse o amor dele. Uma coisa que também eu aprendi aqui é que a gente só precisa da fé. Que em momento nenhum, como a bispa já pregou, quando Jesus esteve aqui, ele não falou para ninguém. Ele falou, olha, primeiro você se converte, primeiro você deixa esses hábitos, depois eu vou te curar. Você crê? Creio. Pronto, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, a gente não tem. Aí fora, a gente não tem essa visão. A gente tem ainda a imagem de um Deus bravo, de um Deus autoritário, um Deus que vai te castigar. Se você não fizer aquilo, ele vai te castigar. Não, se você não fizer aquilo, você não vai ter a bênção dele. Você vai colher o que você plantou. Então, o ministério me ensinou a viver. O ministério me ensinou o que é o amor de Deus. Feliz e abençoada. Muito, muito, abundantemente. De glória em glória e de fé em fé, sempre.